Eu quero cumprimentar todos os lotéricos do Brasil. Nós fizemos um bom acordo junto à Caixa Econômica Federal. Estamos aqui no Senado Federal, exatamente com as lideranças de todos os lotéricos brasileiros e também junto com a Caixa, presidente do Senado. É muito importante que nós possamos ter esta parceria. É lógico que não aprovamos o projeto que foi aprovado na Câmara, deixou de ser aprovado no Senado, mas chegamos num bom acordo. E é importante que a gente continue com esse trabalho. Com certeza. Nós agradecemos ao deputado Beto pelo empenho, via a presidência da República, inclusive, nos ajudou bastante. E esse é um acordo benéfico a toda a rede lotérica. É mais um degrau na nossa escala de conquistas. Acreditem na federação e acreditem no nosso trabalho. Um abraço a todos os lotéricos brasileiros. Sucesso!